Meu nome é Matheus Silva da Lencar, sou fisioterapeuta, doutor em ciências da reabilitação pela Universidade de São Paulo e estou aqui para apresentar para vocês um dos artigos que teve a participação direta da Rede Amparo e a apresentação desse artigo serve para as comemorações, parte das comemorações dos sete anos da Rede Amparo, que vem crescendo a cada momento e que tem se expandindo bastante em todo o território nacional, em busca das melhores informações acerca da doença de Parkinson no Brasil e também no exterior. Eu vou apresentar então esse artigo, que foi publicado recentemente em abril desse ano, que é um artigo que fala sobre uma avaliação bidimensional de custo, de baixo custo, pode detectar alterações sutis no desempenho da marcha em pessoas nos estágios iniciais da doença de Parkinson. E, basicamente, quando a gente fala desse artigo, a gente fala da associação direta entre marcha e doença de Parkinson. Então, a marcha é uma das atividades que são mais comumente afetadas pelos sintomas da doença de Parkinson e elas podem também apresentar um declínio linear à medida que a doença ela progride. Então, um dos principais desafios que, de certo modo, a gente tem dentro do contexto da doença de Parkinson é detectar essas alterações que são mais sutis. Por vezes, passam despercebidas por testes que são clássicos e comumente utilizados na prática clínica e nas próprias evidências científicas que nós temos. Então, nesse sentido, uma avaliação precoce do desempenho da marcha por meio de testes clinicamente relevantes é um fator fundamental para esse delineamento de planos e procedimentos terapêuticos que se encontram eficientes para esses sujeitos e que podem ser potencializados com o uso de instrumentos tecnológicos simples e também de baixo custo. Um dos principais desafios que nós temos dentro do contexto ao acompanhamento a pessoas com doenças de Parkinson é justamente detectar o momento certo da terapêutica ser instituída. E muitas das informações que passam despercebidas, elas passam a ser informações também importantes nesse acompanhamento. Então, quando a gente coloca esse slide daqui, a gente fala justamente no contexto da aplicabilidade de terapêuticas a esses indivíduos, porém, em grande parte dessas abordagens ocorrendo de forma muito mais tardia, de forma no qual o desempenho da marcha propriamente dita já se encontra apresentando algum déficit. Então, não por acaso, quando a gente tem a escala RONHAR 1, de acordo com essas versões da diretriz europeia de terapia para a doença de Parkinson, nós temos contextos muito mais voltados a questões preventivas. Então, prevenção de inatividade, prevenção do medo de cair, redução de dor, retardo de perdas funcionais, ao qual que em estágios mais intermediários, as condutas, elas passam a ser propriamente ditas, digamos assim, preconizadas, no qual a gente busca manter ou melhorar o desempenho de transferências, equilíbrio, destreza e, dentre elas, também a marcha. Então, um desafio que nós temos, nós profissionais de saúde, é justamente detectar essas informações que se encontram imperceptíveis, ou pouco perceptíveis ao profissional, ao olho do profissional. E, para isso, esse estudo, ele buscou investigar a efetividade de um sistema de avaliação bidimensional da marcha, para identificar o declínio no desempenho da marcha associado à progressão da doença de Parkinson. Então, para tanto, nós tivemos alguns critérios, né, de elegibilidade para esses sujeitos, nos quais nós incluímos indivíduos com doença de Parkinson, idiopática, que se encontravam entre os estágios 1 e 3, na escala de Roniard, que é uma escala que é própria para a classificação de indivíduos com essa condição, né, que se encontravam em condições de andar, com a capacidade de andar de forma independente, que apresentavam rapididades normais ou corrigidas por meias de lentes ou óculos, né, de correção, e que apresentavam também 4 anos ou mais de escolaridade formal. E esse indivíduo, os indivíduos, eles não eram incluídos, caso apresentassem algumas condições de saúde que pudessem prejudicar a participação nesse estudo. E condições inspiratórias, né, cardiovasculares, né, neurológicas, exceto a doença de Parkinson, traumato-ortopédicas, dentre outros. E que, ao mesmo tempo, indivíduos que não apresentavam um score, né, uma pontuação mínima de 21 na classificação, na escala de avaliação cognitiva de Montreal, que é o que a gente conhece como MOCA, ou igual ou superior a 7 pontos na escala de depressão geriátrica, eles eram excluídos do estudo. Então, essas avaliações eram conduzidas por um filoterapeuta, e todos os participantes que eram avaliados, eles eram avaliados entre 40 a 120 minutos após a administração da medicação dopaminética. Então, foi um estudo que foi aprovado, né, pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu trago alguns dos instrumentos que a gente utilizou para o desenvolvimento dessa pesquisa, e eu gostaria de destacar esses que se encontram em negrito, basicamente os que foram úteis para a aplicação e aplicabilidade do teste, né, com bidimensional, um par de meias pretas antiderrapantes, um adesivo Pimaco de cor amarela, que servia para destacar a gravação do vídeo, né, uma câmera, um GoPro, que a gente utilizou, para a gravação desses vídeos da marcha do indivíduo, além de um software bidimensional de análise do movimento, que é conhecido como CVMob. Nesse sentido, nós utilizamos esse CVMob para registro da marcha, e para uma posterior análise dessa marcha, e, além disso, nós utilizamos também outros três testes que comumente são aplicados a qualquer sujeito, e que são validados também para pessoas com doença de Parkinson, e são testes simples, mas que vêm demonstrar informações super úteis e super importantes para a gente no contexto da execução dessa atividade, que é o Dynamic Gate Index, é um índice do andar dinâmico, que ele avalia basicamente diversas informações da marcha em situações também complexas, mas que também traz informações de marchas em tarefas simples, que a gente chama, ou seja, em pessoas que apenas caminham. A versão, o item, na verdade, 19 da UPDRS, que é uma escala unificada de avaliação da doença de Parkinson, que é composta por diversos itens, dentre esses itens, o item 29, que é especificamente a caminhada em 6 metros, a uma distância de 6 metros, e o Time Up and Go, que é um teste de mobilidade, e que também avalia deslocamento e marcha dentro do seu contexto. Então, são três testes que são validados, clinicamente úteis e bastante utilizados na prática científica, e que serviram também como base comparativa para a verificação da efetividade da análise bidimensional, que nós verificamos. Todos esses quatro testes foram utilizados em tarefas simples, ou seja, apenas a pessoa caminhando durante um determinado tempo, em uma distância também já pré-estabelecida. Então, aqui nós temos o teste de marcha com o uso do CVMob, da análise de movimento, que a câmera basicamente ficava a essa distância de 5 metros e 70 centímetros do ponto médio por onde o sujeito precisava realmente deambular. Então, essa distância de deambulação dele de caminhada constituía em 6 metros, no qual ele partia sempre do vídeo da direita para a esquerda, e tem um destaque ali embaixo, que é uma seta que mostra justamente o adesivo que a gente colocava no maleolo lateral do pé esquerdo dos indivíduos, e esse adesivo servia como um ponto de referência para que o software bidimensional de análise de movimento pudesse registrar todos os componentes cinemáticos da marcha desse sujeito, seja distância percorrida, seja tamanho do passo, seja velocidade de deslocamento, seja altura também que esse pé se deslocou. Então, todas essas informações fazem parte de um contexto único de análise, no qual, ao final disso, a gente trazia informações úteis e a elaboração de um índice, que a gente vai mostrar um pouco mais à frente. Então, justamente esse índice que a gente denominou como índice do desempenho da marcha, no qual, de cinco variáveis que compõem diversas outras variáveis desse Servamob, dessa análise bidimensional, foram selecionadas. Então, depois de uma discussão entre profissionais e entre pesquisadores relacionados ao movimento, a gente resolveu delimitar essas cinco variáveis. O tamanho médio da passada, então o deslocamento horizontal daquele adesivo, o tamanho médio da elevação do pé em relação ao solo, que seria basicamente o deslocamento vertical, a velocidade de descida do pé nesse eixo vertical, o eixo Y, né? Além do tempo de permanência do pé na velocidade zero, que é a duração da parada, além do número de passadas que esse indivíduo percorria, já que diz respeito justamente à quantidade de passadas que eram necessárias para percorrer seis metros. Isso também dá um indicativo para a gente do próprio desempenho da marcha, propriamente dita. É só para a gente ter um pouco do conhecimento dos resultados obtidos, né? Então a gente avaliou para esse artigo, né, que a gente está propondo apresentar para vocês, 117 indivíduos, sendo que desses 117, 30 estavam em estágio inicial de evolução da doença, que é o que a gente considera como RON-YAR-1, que dentre diversas outras características, existe a presença dos sintomas motores bilaterais, ou, perdão, unilaterais, então seja do lado direito ou seja do lado esquerdo. 50 outros indivíduos com doença de Parkinson compondo o grupo de RON-YAR-2, que é basicamente a presença de sintomas em ambos os lados do corpo, então são sintomas bilaterais, e outros 37 indivíduos compondo o grupo de RON-YAR-3, no qual existe também a presença desses sintomas bilaterais, porém com um componente de instabilidade postural presente. Tá? Então, aqui a gente traz essa configuração geral desses indivíduos, levando em consideração informações como nível de escolaridade, o próprio sexo, né, da pessoa, a idade, a dose diária da reposição dopaminérgica, a escala de congelamento da marcha, a seção 3 da UPDRS, que é essa escala que basicamente comprova a presença da doença de Parkinson no indivíduo, o próprio MOCA, a escala de avaliação cognitiva de Montreal, e da escala de depressão geriátrica também. Então, cada grupo, né, distinto desse apresentava pontuações também diferentes a depender desse estágio de evolução da doença. Aqui, basicamente, a presença de quatro gráficos que mostram os resultados obtidos em cada um daqueles testes que a gente colocou anteriormente. O time up and go, o item 29 da UPDRS, também o índice do andar dinâmico que a gente explicou, e também o índice de desempenho da marcha que nós propusemos para a elaboração do artigo, né. Então, o primeiro gráfico, que é o do time up and go, pode demonstrar que pessoas em estágio 1 puderam ser diferenciadas de pessoas em estágio 3, assim como pessoas em estágio 2 também puderam ser diferenciadas em estágio 3. Então, dentro do componente dos sintomas bilaterais, houve uma possibilidade dessa diferenciação entre os grupos ser observada apenas entre aquele grupo que possuía a instabilidade postural em comparação com os outros dois grupos. A mesma coisa a gente pôde encontrar nos resultados obtidos pelo DGI, pelo índice do andar dinâmico. menos ainda em relação ao item 29 da UPDRS, que apenas houve diferença entre os estágios 1 e 3, no qual a presença dos sintomas unilateralmente pôde ser comparada e observou essa diferença com o grupo que apresentou sintomas bilaterais e também com a presença da instabilidade postural, né. Diferentemente desse índice que nós propusemos através da análise bidimensional, que ele pôde comparar todos os três grupos, né, então tanto um com dois, um com três e o dois com três. Então, nesse sentido, que é que de certa moda a gente pode colocar que, recapitulando, nós investigamos a efetividade de um novo recurso baseado na avaliação cinemática bidimensional para identificar alterações sutis no desempenho da marcha em pessoas com doença de Parkinson, no qual diversos testes clínicos têm sido utilizados para avaliar esse desempenho da marcha em condições de vida real, no qual o gerenciamento de múltiplas tarefas simultâneas é uma realidade para esses indivíduos. Então, a gente normalmente caminha pensando em alguma outra coisa e muitas vezes o desempenho também na marcha acaba sendo prejudicada, né, porque a gente precisa muitas vezes dividir a atenção entre essas duas atividades, seja atividade de pensar, seja atividade de caminhar. A integração de variáveis nos eixos tanto horizontal como vertical, além da frequência dos passos, permitiu a construção desse índice, o índice do andar dinâmico, perdão, do índice do desempenho da marcha, que foi nesse sentido capaz de identificar um declínio progressivo da marcha em tarefas simples entre os três primeiros estágios de evolução da doença de Parkinson. Então, nesse sentido, essa análise bidimensional mostrou-se mais sensível a detectar essas alterações nos estágios iniciais da doença de Parkinson, coisa que os outros três testes não conseguiram. Ou seja, cada vez mais que nós tivermos a possibilidade de detectar essas alterações, pequenas alterações que podem nos mostrar a chance de enxergar a possibilidade da doença já instalada melhor, porque nós temos mais chances de intervir precocemente junto a esses indivíduos. Então, foi criado esse índice, por meio de avaliação bidimensional, no qual o único ponto de referência foi utilizado para detectar essas informações. Então, o uso de recursos tecnológicos de baixo custo utilizados na avaliação da marcha deve ser incentivado e reforçado, sendo complementares às medidas utilizadas na prática clínica em pessoas com doenças que partem de Parkinson. Até agora, nós não sabemos se essas variáveis que foram extraídas pelo nosso software poderiam ser reproduzidas por outros recursos semelhantes e ou mais sofisticados, o que poderia garantir uma proposta de desenvolvimento de estudos específicos sobre o assunto. Então, nós estamos chaves, mas que ainda assim, existem coisas a ser melhoradas que estão sendo já em processo de abençoamento, que destacarmos a inclusão de idosos sem a doença de Parkinson para método comparativo. Então, essa nova ferramenta proposta no presente estudo, o CBMOB, foi capaz de predizer e identificar de uma forma mais efetiva esse declínio no desempenho da marcha em comparação a testes motores amplamente utilizados no acompanhamento funcional de pessoas com doença de Parkinson. Aqui foi só para mostrar algumas das referências que nós utilizamos para a elaboração desse estudo. E aqui, o estudo propriamente dito, que foi publicado na Frontiers in Neurology, recapitulando em abril desse ano, com resultados interessantes. Muito obrigado a todos.